Ele está de parabéns porque não é feliz de torcida E me desculpe pela saída do time que vai ter Mas só se manantes eles pagarem mais alta o salário Ei, 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 ei Ei, ei, peraí, peraí Eu trouxe uma peça Ei, 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 cie calé Fazer uma pergunta aqui pro goleador aqui do time Quando você vai pegar um ônibus Você fica em pé na parada ou você senta na parada? Meu choro Cara aí, foi uma pergunta aí muito cruel aí Me pegou de surpresa E eu ouvi dizer que quando o pessoal sai pra jogar, viaja, o jogador sente a vontade de dar um e acaba se trocando. Claro, não sei não, quem sabe afirmar isso aí, quem sabe afirmar isso aí é o Matheus e o... É, né, foi de quem captar esse jogo, né? Quero falar agora com o Thomas, viu, do High Start. Tá, eu tô comogly amigo, efi, ecarllo, tof.. Como é que essa... Baterista está reportando longa trans, e é essa aí que vai explorando, parece muito pulso? Marcos Mion, Marcos Mion chega ai né Tamo saindo aqui ó Agora é Meu amigo de Mionzinho Marcos Mion ta aqui galera Os agendários ó Ei Mionzinho Ei 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 uma pergunta Ei uma pergunta Uma pergunta Pera ai Ei É verdade que você Dá o caneca Que se o O Ceará subir pra primeira Você vai raspar esse bigode Magurado Raspa 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 Ei Ei parceiro Não é Acabou Eu queria fazer uma pergunta Pra esse menino aqui Diga que ele é um novato Aqui agora Como é que é fazer parte do filme Sharkboy Lavagel É Esse é o personagem de Lavagel Isso é muito emocionante cara É né parceiro Eu percebi também que você adora uma bola De segurar uma bola É verdade É É É Valeu 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 irmão Só isso que eu tenho a declarar Valeu